Olá pessoal, tudo bem? Quero mostrar pra vocês hoje a localização das baterias dos tratores 7J Essas baterias, pra mim ter acesso ainda, eu tenho que retirar essa tampa aqui Então, retiro a tampa e tenho acesso às duas baterias Tem duas baterias de 100 amperes aqui, certo? É importante sempre manter o estado de conservação dessas baterias bom Certo? Manter uma limpeza delas adequada aqui E caso houver necessidade de retirar, lembrar de sempre tirar primeiro o polo negativo Depois o polo positivo Quando for ligar, vou fazer o processo inverso Primeiro liga o positivo e depois o negativo Caso haja necessidade de fazer uma partida auxiliar nos tratores 7J Eu vou ligar aqui, no bloco do motor tem uma bucha com parafuso Onde eu vou conectar o cabo negativo E no motor de partida, aqui onde tem até uma identificação aqui, vermelho Eu vou ligar o cabo positivo E é aqui que eu vou fazer a partida auxiliar nessa máquina Beleza?